Que endereço fantástico! Rio Amazonas, esquina com o meio do mundo. Macapá está na linha do Equador e na esquina com o grande rio. Nós estamos na foge do rio Amazonas. Duas vezes por dia a maré enche e vaza. E a cidade tem algumas características. Por exemplo, tem uma fortaleza construída no século XVIII pelos portugueses. A cidade tem também como marcos importantes um monumento na linha do marco zero do Equador. Tem o Museu Sacaca, que é uma reprodução da vida amazônica dentro da cidade. O Trapiche de Eslebi. O Centro de Cultura Negra, muito próximo da cidade, tem o Quilombo do Curiaú, que é uma paisagem fantástica, belíssima. E hoje são vizinhos da cidade de Macapá e vivem em harmonia com a cidade. Eu sou o senador João Capiberib, do PSB, do Estado do Amapá.